Música Aqui em Pernambuco nós estamos acostumados a ver aguardente de cana de açúcar, que é a cachaça. Mas aqui na Spotec eu encontrei uma aguardente diferente, a aguardente de cupuaçu. Ela veio direto do Amazonas e para chegar nessa aguardente foram muitos anos de pesquisa. O José Augusto Cabral, ele é um profissional de farmacognosia, nem é fácil falar, mas é muita pesquisa até chegar nessa aguardente? Com certeza. O processo de destilação, de fermentação e destilação é simples, mas você conseguir ajustar esses dois processos para obter aguardente de qualidade não é fácil. Precisa muito estudo, muito experimento, até você chegar num ponto em que tem um produto de qualidade. A produção então é ciência também? Com certeza. Você não faz nada novo sem ter a ciência por trás. E esse é um produto novo, é um produto que não tem no mercado, não tem similar. Existem outras aguardentes de frutas, como a grapa de uva, como tem uma empresa aqui no Brasil que faz aguardente de banana, tem aguardente de uva, tem vários, vários aguardentes de frutas. Mas essa é a primeira vez que a gente tem aguardente de cupuaçu. Obrigada então, parabéns pelo trabalho. Emissoras públicas na SBPC 2013.